Então você quer vender caneca personalizada, camisa personalizada ou qualquer outro tipo de produto personalizado na sua loja virtual, mas você não faz ideia de como fazer isso. E é aí que eu entro pra te ajudar com uma excelente ferramenta que vai automatizar todo esse processo pro seu cliente e também pra você, facilitando assim a vida de ambos, né? Eu vou mostrar tudo isso na prática, mas antes eu quero dar alguns exemplos de produtos personalizados que a gente pode colocar na nossa loja virtual e que a gente pode vender a rodo aí pela internet. Fala galera, beleza? Aqui quem fala é a Kim, seja bem-vindo ao canal. E neste canal a gente fala aí sobre profissões home office, sobre maneiras de ganhar dinheiro pela internet com consistência. A gente realmente tem batido na tecla do dropshipping, muita coisa vem acontecendo, muita gente falando um monte de coisa, Mas a verdade é que esse mercado tá a todo vapor, muita gente continua ganhando dinheiro todos os dias com dropshipping. E eu recomendo sim, porque existem plataformas excelentes que estão colocando dinheiro no bolso dos meus alunos, inclusive, tá? Uma dessas plataformas, que eu tenho várias aulas aqui no canal, é a Nuvem Shopping. Inclusive eu vou deixar esse vídeo aqui, onde eu ensino a criar uma loja dropshipping lá na Nuvem Shopping, Bem como uma loja virtual pra você vender os seus produtos, sobretudo os seus produtos personalizados. E quando a gente fala sobre produtos personalizados, o que a gente tá querendo dizer com isso? Vou te mostrar. Tá vendo essa canequinha maravilhosa aqui, que é o meu gato gamer? Essa canequinha eu já mostrei pra vocês em alguns vídeos, eu comprei no site do Lune. Ele é um ilustrador brasileiro, que também é designer, enfim, faz vários projetos. Ele já fez ilustração pra vagão feminino no metrô de São Paulo, ele faz ilustrações pra livros. Eu vou mostrar o site rapidinho aqui dele, só pra você entender um pouquinho. Aqui ó, tem quadrinha do Lune, aqui tem a canequinha gamer que eu comprei, Aqui tem alguns projetos que ele faz, né? Ele faz, como eu disse, cadernos, fichários, livros, que foi um vagão que ele fez, né? Uma ilustração pra um vagão feminino. Eu tô dizendo que é em São Paulo, mas na verdade é o metrô de Rio, tá? Não é em São Paulo, é o metrô do Rio de Janeiro. E ficou bem legal aqui, foi uma arte do Lune, tá? Essa é uma arte personalizada que ele fez pra um adesivo que foi colocado no vagão feminino. E aí, trazendo essa arte personalizada, né? Pra nossa realidade de loja virtual, a gente pode tanto fazer canecas como essa daqui, né? Onde o cliente pode escolher o que vai ser impresso ali na caneca. A gente pode fazer caderninhos como esse daqui que a gente tem lá da Hero. A gente tem também canecas personalizadas, onde a gente pode escrever ao invés de colocar uma foto ou uma arte. Enfim, dá pra personalizar a estampa de camiseta, camisa, né? Pra fazer qualquer coisa a gente consegue personalizar. Bolsas, enfim. E é isso que eu quero te mostrar. Como é que você vai fazer pra oferecer essa possibilidade pro cliente? Ou seja, o Lune vai lá e coloca uma arte que ele mesmo criou. Mas se eu quero comercializar uma caneca e dizer assim pro meu cliente, que escolha a arte que você quer que vá nessa caneca. Como é que eu vou oferecer isso na minha loja pro meu cliente? E é isso que eu quero te mostrar hoje. A possibilidade do seu cliente escolher o que ele vai estampar na caneca dele, ou na bolsa dele, ou na camisa dele. Tanto uma frase, como uma imagem, enfim. Quero te mostrar como é que fica fácil se você tiver as ferramentas certas na sua mão. Eu vou usar o exemplo da Nuvem Shop. Se você ainda não tem uma loja na Nuvem Shop, você vai assistir esse vídeo aqui de como criar a sua loja. E o link pra você criar a sua loja vai estar aqui embaixo. Junto vai estar o link dessa ferramenta que eu vou te mostrar como é que a gente vai utilizar. O link tá aqui na descrição e você vai seguir o passo a passo que eu vou te mostrar pra conseguir oferecer um trabalho personalizado e rico pros seus clientes. Pra você colocar mais dinheiro no bolso e ter um grande número de clientes satisfeitos com a sua loja. Tô aqui no site dessa ferramenta pra oferecer esse serviço e a gente vai ver como é que fica lindo e fácil pra gente colocar na nossa loja. Bom, eu já tenho uma loja na Nuvem Shop, né? Eu vou deixar, além do vídeo de eu ensino a criar loja, os outros vídeos, a playlist aqui com os vídeos da Nuvem Shop pra você criar sua loja Dropship, a sua loja aí de produtos físicos lá na Nuvem Shop, tá? E aqui, ó, eu vou deixar pra você o link do campo personalizado, que é essa ferramenta que a gente vai usar pra conseguir oferecer esse recurso incrível pros nossos clientes, pra ele poder escolher a arte que ele quer nos nossos produtos. Aqui você pode dar aquela olhada e aí a gente vai fazer isso agora. Dá uma olhada aqui. Aqui no caso, né, a gente vem em Comece Já e vai cair nessa página. Aqui a gente vai fazer um cadastro pra poder utilizar o campo personalizado lá na nossa loja Nuvem Shop. Vale dizer que também funciona na Shopify, tá? Mas a gente aqui vai trabalhar com a Nuvem Shop porque eu já tenho a minha loja Nuvem Shop, então vai ficar muito mais fácil pra eu utilizar esse recurso. Aqui eu vou acessar a minha conta e aí você pode escolher como é que você vai fazer o seu registro. Nome aqui e tudo mais, experimentar gratuitamente. Vamos lá, eu vou logar aqui e você cria a sua conta aí. Beleza, eu já tô aqui dentro da ferramenta. É tão bonitinho esse template, esse layout deles e é super fácil de usar. Primeira coisa que a gente tem que fazer, então, é vir aqui, ó, aqui do lado esquerdo, a gente tem o dashboard onde a gente tá. E daí aqui tem templates, pedidos, integrações e assinatura. A gente vai vir aqui em Integrações. Depois a gente vai escolher em qual plataforma a gente vai instalar essa ferramenta. No meu caso, vai ser a Nuvem Shop. Se você trabalha com Shopify, beleza, vai funcionar do mesmo jeito. Eu vou vir aqui em Nuvem Shop e aqui, ó, a gente vai conectar, tá? A gente vai fazer a conta na Nuvem Shop, se a gente ainda não tem, o link tá aqui embaixo. E se você já tem, é só logar, tá? Eu sei que tem vários alunos aqui que já trabalham na Nuvem Shop e é muito bacana porque tá todo mundo aí colocando dinheiro no bolso através dessa plataforma incrível e com o campo personalizado, que é essa ferramenta perfeita, você vai ver que os seus ganhos vão duplicar, multiplicar, vai ficar muito melhor pra você que vende produtos físicos. Olha lá. Já estou conectada à minha loja que é a KW Conteúdo. Aqui a gente tem que permitir que o aplicativo acesse a nossa loja. Eu vou aceitar e começar a usar. Show de bola! Já tá integrado aqui. E agora eu vou criar um template. E aí eu quero mostrar pra você que dá pra você colocar um campo personalizado em qualquer produto que você já importou pra sua loja dropship, por exemplo. Se eu trabalho com o pessoal de dropship que faz as canecas personalizadas, beleza, são as canecas que eu vou fazer. Se é pros caderninhos, vai ser pros caderninhos que eu vou fazer. Mas eu também posso trabalhar, por exemplo, com uma loja de roupa, assim como eu falei, as camisas personalizadas. Aqui eu tenho dois exemplos de produtos que eu já assumi numa aula anterior. E aí eu vou trabalhar em cima desses exemplos. Então vamos lá ver como é que vai ficar. Aqui eu vou colocar criar um template. E aqui eu posso escolher os campos personalizados que eu quero colocar em cima desses produtos que eu tenho lá. Vou oferecer aí a opção do meu cliente personalizar o que ele quiser. Aqui eu tenho o campo de texto, campo de cor, campo de arquivo e imagem. Enfim, aqui a gente vai... O que eu acho mais interessante é a gente poder oferecer a cor pro nosso cliente escolher. E ainda aqui, ó, pra ele subir uma imagem, pra ele upar a imagem. Se a pessoa quer uma foto na camisa, no vestido, na roupa, se ela quer ainda uma foto na caneca, tudo isso vale muito a pena a gente colocar. Eu vou trabalhar aqui com campo de cor e vou trabalhar com campo de arquivo de imagem. E aí, texto, pra você colocar texto igual a gente tem aqui neste copo, por exemplo, vai ser a mesma coisa, tá? A título de aula a gente vai trabalhar com cor e com imagem. Aqui no campo de cor, vale dizer o seguinte. A gente vem, seleciona o campo de cor e a gente vem em customizar. Aqui, ó, se eu deixar o color picker acionado, do jeitinho que tá aqui, ele vai dar a opção pro meu cliente escolher a cor que ele quiser. Só que se eu não tenho a cor que o cliente quiser disponível pra oferecer naquele produto, né? Ou se o meu fornecedor ainda não tem, eu não posso deixar isso aqui aberto, porque daí o cliente vai se frustrar quando ele receber o produto e não tá na cor que ele quer. Então, se você não tem como oferecer pra ele esse tipo de serviço, eu recomendo que você desmarque essa opção. E aqui, você vai selecionar as cores que, de fato, você quer disponibilizar. Eu vou trabalhar agora nesse exemplo com o vestido que eu tenho lá na minha loja. Então, eu vou deixar essas cores que ele deixou aqui. Eu vou só mudar esse verde aqui, ó. Não tenho esse verde, então eu clico sobre ele e vou escolher um outro tom de verde. Esse aqui, mais escuro. Repare que você pode adicionar cores aqui, ó, adicionar ou ainda excluir. Vou deixar essas três e aqui, ó, título da sessão. Você vai dizer pro seu cliente qual ação ele precisa tomar. Então, eu vou escrever assim, ó. Escolha a cor do seu vestido. Escolha a cor do seu vestido. Perceba que apareceu dessa forma aqui e é assim que vai aparecer na minha loja. Pronto. Aqui tá pronto. Se eu tiver mais cores, eu coloco mais cores. Se eu tiver menos cores, eu coloco menos cores. Eu venho em avançar. Olha lá, que legal. Agora o que eu preciso? Escolher qual produto da minha loja eu vou disponibilizar. Novamente, pode ser uma caneca, uma camisa, um caderno, um... O que for que você quiser disponibilizar a opção de personalização, tá? A gente aqui tá trabalhando com produtos personalizados. Eu vou colocar o vestido floral, tá? Vou vincular vestido floral feminino com bolso e vou salvar. Legal. O meu template foi criado. Tá. Mas agora, antes da gente ir lá ver o nosso produto, eu quero adicionar mais um campo personalizado aqui. Eu quero colocar a opção do cliente subir uma imagem pra colocar de estampa no meu vestido. Então eu venho aqui, ó, adicionar campo. Essa ferramenta chama-se campo personalizado e ela oferece essa facilidade, seja na Novenshop ou na Shopify, tá? Então pra você conseguir fazer isso aqui, você precisa dessa ferramenta que é incrível. Aqui, a gente vai oferecer a opção dele subir um arquivo ou uma imagem. Vou colocar aqui. E olha só, já aparece aqui, ó. Selecione ou arraste um arquivo. Aí aqui eu vou colocar quantos arquivos ele pode subir. Nesse caso, eu vou colocar apenas um, tá? Seria a estampa da frente do vestido. Não necessariamente uma foto de uma pessoa. Pode ser uma foto de um animal, pode ser uma ilustração, o que for. Aí aqui, ó, eu vou de novo escrever. Vou colocar assim, ó, selecione ou arraste uma imagem para estampar o seu vestido. Deixa bem claro pro cliente o que ele tem que fazer. Aqui ele vai upar essa imagem. Eu vou novamente salvar. E aqui, tá? Eu posso arrastar. Se eu quiser mudar a ordem do campo, eu posso. Posso adicionar por aqui ou ainda inverter. Aqui eu vou avançar. E aqui, produtos vinculados. É esse aqui. Salvar. Salvando alterações. Então eu tenho dois campos personalizados no meu vestido. Agora a gente vai ver como é que ficou essa parte lá da minha loja, tá? Pro cliente de fato poder fazer essa personalização na hora da compra. Aqui tá a minha loja. O vestido que eu subi é esse aqui. Ele não tá mostrando essa imagem, mas na verdade a gente tem aqui, ó, uma imagem do vestido. Aqui do lado, tá vendo? Esse vestido eu subi também usando um aplicativo que é o Drop. Pra gente poder ter fornecedores internacionais pra nossa loja. Eu estou trabalhando com esse vestido usando esse aplicativo, tá? E aqui, ó, tem os vestidos e tudo mais, né? As opções. E aqui, olha só os campos personalizados que eu coloquei. Escolha a cor do seu vestido. Então a pessoa pode vir aqui e selecionar. E aqui, selecione ou arraste uma imagem para estampar o seu vestido. Nesse caso, vamos supor que eu queira estampar, subir uma foto minha, né? Aí aqui eu subi a foto que estamparia o vestido. A pessoa pode simplesmente vir aqui, ó, e escolher a cor. Tá vendo? E ela vem por aqui. Aqui eu escolho o tamanho e tudo mais e efetuo a minha compra do meu vestido. E aqui eu deixei um exemplo, né? Do que seria a caneca personalizada pra gente fazer a mesma coisa. Subir os campos personalizados e oferecer a mesma opção pro seu cliente. Sua arte aqui. E aí o cliente vai lá e escolhe a arte que ele quiser. E aqui, no caso, se ele fosse colocar um texto, por exemplo, né? Digite título da seleção. Aí você colocaria o seguinte. Escreva o texto que deseja em sua caneca. Fonte. Você pode escolher a fonte aqui. Ele pode escolher se disponibiliza as fontes aqui. E ele vai escolher qual fonte que ele quer. Ariel, Helvetica, Poppins. Aqui limite de caracteres. Você coloca quantos limites também vai ter. Na caneca, na camisa, no boné, o que for. E aqui o tamanho da fonte. Se você desativar, vai ser um tamanho único. Se você deixar ativado, ele pode escolher. E aí tem o campo de cor. Pra ele escolher novamente, como eu ensinei agora há pouco, as cores que você disponibiliza aqui. Avançar. Avançou. Você vai escolher aqui, ó. Caneca personalizada. Vai vincular. Vai colocar aqui. Salvar. E pronto. Já tá pronto. Aí a gente vem aqui. No caso aqui a gente tem a opção de arte. Mas aqui eu tô te dizendo que também dá pra colocar o texto, ó. Escreva o texto que deseja em sua caneca. Aí, por exemplo, você vai... A pessoa vai comprar uma caneca pra... Exatamente como a Hero fez aqui. Pra poder promover uma marca. Poderia colocar o nome da minha empresa. Escolher aqui a fonte que eu disponibilizei lá. Escolher o tamanho da fonte. E escolher a cor da minha caneca. E comprar. Então, perceba como é simples. Utilizando o campo personalizado. Que é esse app integrado com a Nuvem Shop e com a Shopify. E aí, vem o que eu acho mais incrível dessas ferramentas. Que quando a gente vê uma ferramenta tão poderosa. Que faz um trabalho incrível pra gente. Automatiza processos e facilita a vida do nosso cliente. A gente pensa. É caríssimo pra manter esse tipo de ferramenta dentro da nossa loja. Mas a grande surpresa é que não. Não é. Bom, pra você ter um campo personalizado em qualquer produto da sua loja. Pra você oferecer vários produtos personalizados. Novamente, pode ser camisa personalizada. Caneca personalizada. Caderno personalizado. Boné personalizado. Bolsa personalizada. O que você quiser. Oferecer todas as personalizações disponíveis nesse aplicativo. Olha isso aqui. Seja na Shopify ou na Nuvem Shop. E eu recomendo a Nuvem Shop. Porque a gente tem aulas de passo a passo aqui no canal. É apenas R$35,00 por mês. Pra você manter esse recurso. Que vai colocar muito dinheiro no seu bolso. Então, se você trabalha ou quer trabalhar com produtos personalizados. Essa ferramenta é fundamental. Pra você oferecer o melhor que há no mercado. Pros seus clientes. Aqui, ó. Exportação de pedido. Customização de campos. E suporte WhatsApp todos os dias. Mas, tem mais, tá? Essa empresa que oferece tanto o campo personalizado quanto o Drop. É a Empreender Plus. E dentro da Empreender Plus. Não tem só o Drop ou o campo personalizado. Tem um pacote de aplicativos. Pra você, lojista. Principalmente quem trabalha aí com Drop. Ou com loja virtual mesmo. Ter vários recursos à sua disposição. Que vai facilitar demais a sua vida. E, como eu disse. É extremamente barato o investimento. Pra você ter o que há de melhor no mercado. Aqui, dá uma olhada nisso aqui. Eles têm vários e vários aplicativos. Ao longo do tempo, eu vou trazer alguns aplicativos. Que eu acho essenciais pra quem quer trabalhar de forma consistente na internet, tá? Aqui, a gente tem o campo personalizado. Que a gente acabou de conhecer. Também tem o Drop. Que a gente já conhece. E tem alguns outros que eu tô achando bem legal. Eu tô testando. Eu sempre testo pra trazer pra você. E pra ver se realmente vale a pena. E tá valendo muito a pena. Esse pacote conta com 15 aplicativos. Pra turbinar a sua loja virtual. Sendo que, como eu disse. O campo personalizado custa só 35 reais. O investimento mensal. Mas, se você fecha o pacote inteiro. Você tem 75% de desconto em todos os aplicativos. Isso significa o quê? Você pode escolher um aplicativo à parte ali. Trabalhar com um, dois, três, quatro. Quantos você achar necessário pra turbinar a sua loja virtual. Como eu disse. O campo personalizado é só 35 reais por mês. O investimento que você faz. Pra você oferecer essa solução incrível pro seu cliente. Mas, se você quiser levar o pacote todo de aplicativos. O que, obviamente, vale muito a pena. Você ganha 75% de desconto em todos os 15 aplicativos. E sabe quanto que sai esse plano? Esse pacotão? 169,51 por mês. Pra você ter 15 aplicativos. 15 soluções diferentes. Pra oferecer pros seus clientes. E, com certeza, se destacar no meio dessa multidão de lojas virtuais que a gente tem por aí. E aí, hoje, eu sempre falo pra vocês. Se você tem uma boa estratégia. Você ganha muito dinheiro. Sobretudo com dropship. Porque aí você não precisa ter um estoque físico e tudo mais. O que a gente já vem falando aqui no canal há algum tempo. Pega essa visão. Clica nos links que estão aqui na descrição. Se você já vende aí com produtos. Ou quer vender produtos personalizados. O campo personalizado é obrigatório. É só 35 reais por mês. O investimento é muito baixo. Pela lucratividade que você vai ter. Mas, vale a pena avaliar o pacote todo. Lá da Empreender Plus. Link aqui na descrição. E também pra você criar a sua loja virtual se você ainda não criou. Obrigada por assistir até aqui. E até a próxima.